Agora faz a abertura, por favor. Abrir presente é comigo mesmo. Então pronto, pode fazer a abertura. Opa, deixa eu abrir aqui pra senhora. Faz agilizando pra senhora. É embalagem, funciona de embalagem. Mas também vem muito bem protegido, né? Isso é, que bom. Deixa eu abrir essa aqui pra senhora, só pra ir agilizando. O pessoal que tá em casa acompanhando, obrigado pelo carinho de sempre. Tamo junto. Você tá bem embalado, gente. Vamos ver, vamos ver. Olha! Olha que presente mais lindo! Todo mundo ganhou, gente? Deu pra todo mundo? Todo mundo! Porque ainda tem outra caixinha. Se não tiver dado... Ah, eu tô vendo que o Luquinha não ganhou. Não, o Luquinha não ganhou. A Gabi, só vou dar... Só pra ela segurar, pra não quebrar. É verdade. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos merendar o... Segura. Isso, olha a Luquinha. Deixa eu ver a Luquinha. Meu Deus, mas é bonitinha, né? Segura. A Gabi segura. Não vai quebrar. Ei! Ei, meu Deus do céu. Tá bom, entrega pra vovó. Eu tenho maior medo de quebrar, ó. Gente, muito obrigado à nossa seguidora anônima. Gostaram do presente? Sim! Eu amei, lindo demais. E a gente vai comer cuscuz, tomar café já nas coisinhas novas. É verdade. Já dá pra tomar café na coisinha nova? Ah, sim. Então pronto. É bom demais. E a Dani, faz qual série? A Dani? No primeiro ano. Ah, tu vai entrar agora no ensino médio, né? No primeiro ano. Legal. Bom demais. Foi aprovada também? Foi. Gente, aqui todo mundo passou de ano? Todo mundo. Parabéns. Eu fico muito feliz por mim. Olha. O que é isso, Romaria? O que é isso? Interessante, hein? Um da senhora. É o quê? Creme hidratante. Creme dental? Hidratante. Ah, tá. Um e outro da doce. E o cheiro? O povo quer sentir o cheiro. Deixa o cheiro. É rodando. A Dani disse que é rodando pra onde? Ah, Dani tem mais esperta do que eu, filha. Ah, ainda vem lacrado, né? Ah, meu Brasil, olha o cheiro. Vai passando o cheiro. Olha o cheiro, olha o cheiro. Vai mostrando, vai mostrando. Isso é de quê, gente? É do corpo mesmo, né? Cheiroso, gente. Porque às vezes é um creme de potaia no pé e nós estamos passando na pele. Cheira aí, Dani. Cheiroso. Olha aí, vai cheirando, vai cheirando. Cheira, Gabi. Vai cheirando. E é assim mesmo, vai. Cheiroso. Olha aí, é cheiroso. Tem que dar pra você, senão todo mundo fica com ciúme. Ah, o Gabriel quer cheirar. Vê, Gabriel. Aê, meu garoto. Coisa linda. Tô achando que isso aí é um calçado, mamãe. É, eu também tô achando. Pra senhora ficar mais bonita. É, ficar mais chique. Rapaz. Sapato, por favor. Eita, pra senhora fazer uma academia. Vem com o relógio. Vem com o relógio. Cadê, menina? Gente, agora eu vou usar um relógio, ó. Olha, todo digital. Sapato lindo. Parabéns, mamãe. Obrigado, gente. Gostei. Você merece isso e muito mais.